Muito bem, senhoras e senhores, dando continuidade à nossa programação, passamos à apresentação do quarto e último painel, que nos traz o tema Inovações Tecnológicas. Para tanto, eu convido ao palco a engenheira de materiais de produção e de SST, a senhora Francielle Boing-Mendes. Também a engenheira civil, especialista em desenvolvimento industrial, pelo SESI, Departamento Nacional, na área de segurança e saúde no trabalho, senhora Renata Rézio e Silva. A engenheira civil, senhora Rafaela Oliveira Rei. E o especialista em desenvolvimento industrial e coordenador nacional dos Centros de Inovação do SESI, senhor Tiago Yuditao. O senhor Tiago será o nosso moderador deste painel. Lembrando que o moderador tem cinco minutos para contextualizar o nosso painel e, na sequência, teremos uma hora e quinze minutos de apresentações. Tem a palavra o mediador deste painel, senhor Tiago Yuditao. Boa tarde a todos. Queria agradecer à comissão organizadora pelo convite, por estar aqui moderando esse aplicado à saúde e segurança do trabalho. A ascensão da tecnologia, junto com mudança demográfica que vem ocorrendo no Brasil e no mundo, estão transformando cada vez mais as nossas vidas. Esse ritmo de mudança tecnológica que vem acontecendo, ele está cada vez mais rápido. O impacto, a velocidade deles também estão, consequentemente, mais rápidos. Corroborando com a fala do presidente da CPRT, Fernando Guedes, o avanço dessa tecnologia no setor, com relação à utilização dessas novas tecnologias nos seus processos produtivos, está transformando esse local de trabalho. Está fazendo alterações em relações às tarefas dos trabalhos, em como as pessoas percebem o trabalho. Então, compreender esse cenário de mudanças que vem ocorrendo, uma vez que esse cenário acaba afetando o local de trabalho e, consequentemente, a saúde e a forma do trabalho, e, consequentemente, a forma como teremos que prevenir esses possíveis acidentes, exige, faz com que a gente tenha que ter uma compreensão desse cenário, pensando em como podemos trabalhar novas formas de mitigar esses possíveis problemas. Desse nosso painel, eu trago dados de um relatório de foresight, um relatório de cenários possíveis de futuro, publicado pela Health and Safety Executive do Reino Unido, um órgão governamental de lá, que ele trouxe alguns tópicos de tecnologias que vão estar em maior uso, maior utilidade e algumas implicações para a saúde e segurança, implicações tanto podendo ser positivas como negativas. A questão da transição demográfica, a gente tem algumas implicações, a gente vai ter quatro gerações dentro de um canteiro de obra, dentro de um ambiente de trabalho, eu tenho a inteligência artificial sendo utilizada, sendo mais madura, trazendo implicações onde eu vou ter orientação, vou ter alertas, vou ter conselhos de saúde, de segurança, em sistemas de proteção pessoal, chatbots, tenho a questão da tecnologia autônoma e não tripulada, podendo ter algumas implicações positivas na questão de drones sendo utilizados em áreas restritas, em áreas perigosas. Tenho wearables, que a tendência é ser cada vez menores, mais fidedignos. sendo, podendo alertar sobre questões de saúde, questões de segurança, em tempo real, em tempo hábil, para poder treinar e até proteger esses trabalhadores. Então, hoje a gente tem três trabalhos aqui de inovações tecnológicas aplicadas em saúde e segurança no trabalho. A gente tem um trabalhando a tecnologia na questão de monitoramento e gestão de segurança. temos um outro estudo com relação a drones, os veículos aéreos não tripulados, sendo aplicados para, sendo com o objetivo de avaliar essa utilização para inspeção do trabalho. E tem uma outra forma de utilização do BIM, integrado com saúde e segurança, com o objetivo de contribuir para a redução de acidentes, numa fase de projeto ainda, trazendo essa abordagem de saúde e segurança. Então, eu vou começar fazendo duas perguntas para a Franciele. Uma mais de forma mais genérica, de como essas tecnologias estão sendo aplicadas em saúde e segurança e segurança nesse seu trabalho. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite, por parte da SEBIC e aos colegas que estão aqui. Com relação à tecnologia na segurança do trabalho, atualmente a gente vê muito mais o foco em sistemas de gestão para auxiliar no controle dos ASUS, os exames ocupacionais, os treinamentos. Então, gerando alertas a esse tipo de auxílio. Isso ainda já é um avanço, mas ainda é pouco frente ao mercado que a gente tem da construção civil. Se a gente comparar outros setores, a automatização, enfim, de setores como metal mecânico, por exemplo, automobilístico, ele ainda é um setor que a gente tem muito a fazer. Então, se a gente pensar pelo lado bom, estamos aqui e podemos ajudar o setor. Durante a pesquisa, a gente pesquisou muita coisa, buscou, e muito do que tem sido pensado é auxiliando a gestão, auxiliar gestores a ter mais informações. Então, auxiliar de forma a eu poder me precaver aos problemas. Eu concordo com o que foi comentado no debate anterior, a gente evitar ao máximo o risco. Então, quanto antes a gente conseguir planejar, melhor. Então, as tecnologias podem auxiliar nisso, no planejamento. E respondendo a segunda pergunta do Tiago, e o que já tem sido feito para ajudar nesse planejamento, ou até mesmo quando eu não consigo fazer isso, a monitorar esses riscos que a gente tem. Nos últimos dois anos, o Centro de Inovação do SESI, lá em Florianópolis, teve esse foco, buscar tecnologias para a saúde e segurança dos trabalhadores. Então, a gente, nesses dois anos, conheceu, buscou, em nível mundial, muitas referências. Então, a utilização dos wearables ajuda a monitorar constantemente a saúde do trabalhador, e já é usada em alguns países, talvez não tanto com esse foco, mas já começa a ser usado. Monitorar os ambientes também. Então, que sejam detectores de gases, enfim, que gerem alertas e estejam vinculados a isso. Com essa pesquisa toda, eu vou aproveitar aqui, vou citar o exemplo que a gente conviveu. Nós pesquisamos isso e buscamos para a construção civil, vendo como um setor que precisava dessa atenção, um sistema que une o software a hardwares para monitoramento de áreas de risco. Então, o que a gente buscou foi, conhecendo os riscos, os mais comuns que nós temos na construção civil, permitir que seja feito esse cruzamento de informações entre os riscos que estão sendo monitorados no ambiente com as informações que eu tenho dos trabalhadores, desde dados de saúde, EPI, enfim, todo esse aparato. Com isso, o que a gente se deparou de grandes dilemas é a dificuldade de acesso, muitas vezes, à rede de internet, seja o Wi-Fi e até mesmo o GPS, que é o sinal do celular. Em muitos locais a gente ainda não tem sinal de celular, então a tecnologia acaba ficando comprometida. Então, a gente teve essa dificuldade, a gente conseguiu também extrair qual é o principal motivo de recusa a ter uma tecnologia. Eu preciso ter alguém altamente capacitado e alguém para instalar sensores, enfim, ao longo da obra. Então, durante toda essa pesquisa a gente desenvolveu algo que fosse fácil para ser instalado na obra. Então, utilizar de elementos que já estavam. Junto com tudo isso, uma outra forma que a tecnologia também pode ajudar, que é com a questão de treinamento e capacitação dos trabalhadores. A comunicação. Durante a pesquisa a gente entrevistou muitos trabalhadores e muitos se queixam da falta de comunicação entre eles e o empregador. Às vezes eles até têm alguma sugestão, mas eles disseram que não têm abertura. Ou acabam indo para esse excesso de confiança que pode gerar acidente também. Então, buscando nisso, a gente buscou novas formas para fazer esses treinamentos. Sair, muitas vezes, do convencional, de levar todo mundo em uma única sala, ficar lá por quatro horas falando. Então, a gente buscou isso também. Além de utilizar outros meios de capacitação. Se utilizar da gamificação, que está tão comum hoje em dia e está em grande parte dos aplicativos que a gente usa, métodos de recompensa que a gente acaba utilizando. Realidade virtual, realidade aumentada. Mostrar para eles se inserir em um ambiente sem necessariamente estar lá fisicamente. Então, não sei se eu respondi a tua pergunta, Thiago, mas é, temos um caminho, temos opções, temos um leque. E às vezes a gente pensa em uma única tecnologia, ou um bluetooth, ou wi-fi, mas a gente pode juntar essas tecnologias e ter mais dados, um leque maior de opções também. Legal. Vou fazer uma pergunta para a Rafaela. Duas perguntas, na verdade. A gente sabe que é uma rotina da equipe de segurança do trabalho, está fazendo as inspeções de segurança nos canteiros de obras. E a aplicação, o intuito do trabalho de vocês foi verificar essa aplicabilidade do veículo aéreo não tripulado. Me permita drone para isso. Eu queria saber qual foi o papel do drone nesse trabalho de vocês e como foi utilizar esse drone para fazer esse trabalho da equipe. Boa tarde a todos. Então, na verdade, eu não participei desse trabalho. Eu sou orientanda da professora Dayana, trabalho com drone e com a gestão da segurança também, mas em um outro projeto. Elas não puderam vir, então eu vim representando. Bom, sobre o papel do drone na inspeção de segurança, é principalmente, como ela falou, é apoiar o inspetor, dar recursos para que ele possa fazer esse monitoramento de uma forma mais ágil, obter as informações de uma forma mais rápida e assim poder tomar decisões em tempo hábil para evitar que o acidente ocorra no canteiro de obras. Então, as vantagens da utilização dessa tecnologia seria, por ser uma tecnologia de fácil aplicação, fácil utilização, na verdade, não é preciso grandes conhecimentos para pilotar um drone. O custo-benefício dele também é bom, é uma tecnologia de baixo custo, relativamente, comparado com um notebook. permite essas imagens, coletar imagens no canteiro de obras, ter a documentação de não conformidades e também das boas práticas. Permite que essas imagens possam ser avaliadas posteriormente de diferentes perspectivas, então vai contribuir no planejamento de situações futuras. Auxilia também no treinamento, nos trabalhadores. O que mais? Qual a utilização de formas genéricas? Então, é o que eu já falei, é de identificar as não conformidades em cantores de obras. Então, o trabalho, ele teve como objetivo avaliar a utilização do drone para ver se ele, de fato, seria útil na inspeção de segurança. E o que se observou, a partir dos ciclos de coleta de dados, em obras diferentes, com características diferentes, é que, de uma forma geral, ele consegue, sim, verificar as condições inseguras no canteiro de obras, consegue dar essa informação de forma rápida para os gestores e permite que possam ser tomadas decisões. Rafaela, mais uma, complementando as minhas perguntas, você disse que ele é de fácil aplicação. Eu, necessariamente, teria que ter um operador de drone e talvez um auxiliar para fazer esse trabalho ou a própria equipe de segurança poderia ter esse domínio? A própria equipe de segurança conseguiria. É necessário, assim, ter um pequeno treinamento, né? Como qualquer tecnologia, você precisa aprender a utilizar, mas o drone, ele não exige nenhum tipo de documentação específica para o piloto, né? Você precisa homologar o seu equipamento com a Anatel, a ANAC, mas o piloto não precisa de uma autorização para pilotar. Quer dizer, varia de modelo para modelo, mas o modelo que a gente utiliza na obra não tem essa necessidade. Então, a própria equipe de segurança poderia utilizar, e o que é o ideal? É que essa equipe de segurança, as pessoas que tenham conhecimento do que vão estar observando ali na tela, que eles estejam fazendo esse monitoramento. Obrigado. Vou passar para a Renata agora. Renata, a gente teve duas aplicações de tecnologia já em uma obra, de certa forma, em andamento, uma trabalhando a questão de monitoramento de ambiente, fazendo a sua gestão de segurança, e uma outra aplicação com relação à inspeção de segurança do trabalho, na obra, no canteiro. No seu trabalho, você propõe trabalhar uma abordagem de saúde e segurança integrada à fase de projeto. A gente pode pensar em SST desde a fase de projeto, que seria um caminho para as empresas? Boa tarde a todos. Tiago, ao longo dos painéis anteriores, cada vez mais que eu estudo sobre a integração dos requisitos de SST desde a fase de projeto e por meio da metodologia BIM, eu verifico o potencial mesmo da ferramenta em estar contribuindo para implementar SST nos canteiros de obra. no sentido de eliminar os perigos, os riscos existentes, evitando, assim, os acidentes de trabalho. O BIM, antes de a gente colocar mais especificamente, falar sobre o BIM, discutir sobre o BIM, a tecnologia BIM, que é considerada hoje uma inovação disruptiva para o setor, porque altera as soluções técnicas profundamente, trazendo novas abordagens de negócio, eu acredito ser importante eu colocar para vocês o que motiva discutirmos o uso da tecnologia BIM. O que que, por que que nós, a minha área de estudo e pesquisa e de trabalho hoje no SESI, no Centro de Inovações, é realmente buscarmos inovações para a temática de SST, e como inovação mesmo fala, é olhar para o que nós fazemos hoje e identificarmos como nós podemos fazer diferente e melhor. Então, de acordo com estudos de relevância internacional, eu trago aqui um da Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e do Trabalho, demonstra que 60% dos acidentes de trabalho fatais na indústria da construção, eles poderiam, foram devido à ocorrência de decisões tomadas antes da fase da construção. mais especificamente devido a deficiências no projeto conceitual da obra ou por uma questão de falta de organização do trabalho. Então, com isso, nós podemos identificar que 60% dos acidentes poderiam ter sido evitados se a segurança do trabalho tivesse sido considerada na fase de projeto da obra. portanto, nós fazermos, elaborarmos projetos de tal forma que eles tragam segurança para os usuários e, no caso, a gente coloca os usuários temporários, aqueles que executam a obra, é o objetivo do que nós chamamos hoje de design for safety, projetar para a segurança. O design for safety faz parte do conjunto de técnicas DFX, que é design for excellence, que cumpre os princípios do DIP, desenvolvimento integrado do produto, onde que auxiliam os projetistas a considerarem todos os requisitos das fases do ciclo de vida do produto desde da fase conceitual do projeto do nosso caso do empreendimento. Porque o DIP, desenvolvimento integrado de produto, qual que é o foco dele? É que ele olha para os produtos, e no nosso caso nosso produto é o empreendimento, que ele não seja avaliado somente se ele foi projetado e funciona como se espera, mas que ele, toda a obra, todo o produto, ele foi desenvolvido para ser fácil e barato, de ser fabricado, montado, mantido, testado. Então, dessa forma, colocando isso, o BIM, que é uma metodologia, uma ferramenta, onde ele é uma representação digital das características físicas e funcionais do empreendimento. com isso, facilita a localização e a resolução de problemas antes que eles aconteçam. Quando nós falamos especificamente de segurança do trabalho, então, utilizar o BIM, ele vai o quê? Facilitar a identificação dos perigos antes, pelo projeto, antes que os inícios dos trabalhos aconteçam, permitindo assim que os projetistas possam eliminar e minimizar os riscos antes que os inícios do trabalho nos canteiros. Mas, no entanto, também estudos de relevância internacional demonstram que os projetistas, os arquitetos, eles não têm conhecimento suficiente em SST que permita a eles mesmos já considerarem os requisitos de segurança do trabalho no momento em que as decisões dos projetos são tomadas. Então, assume-se a necessidade de um outro interveniente atuando em colaboração com os projetistas realizando as devidas intervenções. Renata, e como se daria essa integração com essa metodologia BIM, que você comentou aqui com a gente, com a saúde e segurança do trabalho? Como que isso seria viável? Bom, dentro da nossa realidade mais comum hoje, que são os projetos em 2D, profissionais de segurança do trabalho, eles, com conhecimento e experiência, podem identificar os perigos e os riscos potenciais. mas, devido às vezes à complexidade dos desenhos, essa identificação pode ser dificultada. Então, ao utilizar o modelo 3D que o BIM possibilita, ele permite que todos os usuários não, por si só, leiam os projetos. Então, o modelo 3D vai trazer uma visão útil e sem ambiguidade, o que facilita o processo, permitindo que usuários que não têm familiaridade com projeto e construção possam participar, entender e discutir um projeto. Então, é isso que nós verificamos nos benefícios de utilizar o BIM integrando SST, ou seja, você trabalhar o projeto. Quando a gente fala, voltando, que o BIM é uma representação digital das características físicas e funcionais do empreendimento, então, isso quer dizer que o modelo BIM tem todos os parâmetros que permitem as simulações e as análises de todas as etapas de desenvolvimento da obra. Então, você alinhar ao modelo 3D a dimensão tempo, que é o chamado 4D, eu consigo fazer uma simulação do desenvolvimento de um projeto, do empreendimento, da obra, ao longo de todo o cronograma. Então, você consegue identificar como simular, como que vão ser os processos construtivos, e assim você permitir que possa fazer interferências, tendo a participação nessa equipe de projetos do BIM de um profissional de segurança do trabalho auxiliando os projetistas. Porque o BIM é muito comum quando vai se discutir BIM, as pessoas focarem em software e computadores. Mas o BIM, ele trata-se de uma mudança de cultura da organização. E quando nós falamos em mudar a cultura de organização, nós estamos falando de pessoas. Então, é preciso, o tripé do BIM é tecnologias, pessoas e processos, ligadas entre si por procedimentos, normas e boas práticas. Então, toda a organização, todos os participantes de um projeto, eles têm que estar comprometidos. Porque quando nós falamos de um desenvolvimento integrado de produto, de um desenvolvimento de trazer para a fase de projeto, toda a discussão do empreendimento, eu estou discutindo em novas formas de contratações. Eu tenho que, eu não contrato em formas em momentos isolados, o arquiteto, o projetista estrutural, de hidráulico, de elétrica, o de compatibilização, por final. Todos esses intervenientes, eles têm que estarem juntos desde a fase conceitual do projeto, para a identificação dos conflitos e a tomada de decisões antecipadas. Obrigado. Agora vamos para a segunda parte das perguntas. Eu retorno para a Franciele e você comentou na sua explanação de como você estava utilizando a tecnologia que tem alguns desafios dentro do ambiente de trabalho para a utilização dessa tecnologia. um dos exemplos que você deu foi com relação à internet, que às vezes não tem internet ou o sinal do GPS é fraco. Queria que você falasse um pouquinho mais desses desafios que você encontra no ambiente de trabalho que dificultam a utilização dessas tecnologias de radiofrequência, bluetooth ou outra que for necessária para poder fazer essa aplicação na saúde e segurança. Certo, Tiago. Com relação aos desafios, a gente tem alguns a superar. Eu vejo que a gente tem ainda a questão cultural. Quando você chega para, muitas vezes, numa obra e fala de tecnologia, isso tem um olhar torto. Então, é toda uma cultura que precisa ser mudada, uma adaptação. Nós temos essa natural para mim do ser humano, não queremos mudar muito. Então, estou fazendo assim e está indo, então vamos continuar. Muitas vezes, a tecnologia é vista como algo que vem tomar o lugar de alguém. Então, quando você vem dizer, oferecer uma tecnologia para auxiliar a gestão de segurança, por exemplo, muitas vezes, o corpo técnico diz, não, não quero, porque ele pensa que vai substituir ele. Mas a tecnologia só vem auxiliar. a tecnologia vai fornecer informações de modo mais rápido, como a Rafaela colocou, auxiliar a tomada de decisão, eu ter uma gestão à vista. Então, eu deixo de ter muitos papéis que precisam ser consultados e computados esses dados manualmente para que o sistema faça por mim e eu tenha o papel de tomar decisões inteligentes e que preservem a vida de quem está ali. Temos as dificuldades tecnológicas, seja um RFID, ele é muito útil, por exemplo, para monitorar a localização de equipamentos, mas eu preciso ter uma espécie de um portal físico por onde esses equipamentos passem. Então, eu preciso de toda essa instalação, ele não tem um alcance tão longo. O Wi-Fi, ele tem esse alcance longo, mas, às vezes, é difícil o acesso. Temos também, podemos estar, vamos utilizar imagens, as imagens, elas conseguem fornecer muita coisa, então, agora, por exemplo, está tudo sendo transmitido, quanta coisa a gente capta nesse momento? A questão que limita muito é o campo visual. Então, para eu conseguir utilizar a imagem em uma obra toda, quanto eu vou precisar de câmeras e equipamentos para fazer isso? Fora que a gente vai ter um volume de dados muito grande para serem processados e isso pode levar tempo. Eu vou precisar de servidores e tecnologia ainda mais rápida, para conseguir fazer isso. No canteiro de obra, a gente ainda tem muita poeira, então, a gente sabe que isso pode interferir. Eu posso ter uma barreira física que vai obstruir as imagens, névoas. A gente teve, recentemente, um contato que eles estavam utilizando câmeras na grua para fazer toda a movimentação. e eles acabaram descontinuando o uso porque quando eu tenho uma neblina ou uma nuvem que baixa, eu já não consigo mais utilizar aquelas imagens, elas não têm qualidade, né? Então, e daí, isso vai também limitar. A questão dos sensores, utilizar sensores para monitorar riscos, enfim, eu preciso ter um sensor no ambiente, um sensor que seja no trabalhador. Como que isso vai ser adaptado no trabalhador? Eu preciso que ele utilize, a gente já tem um grande enfrentamento de como utilizar fazer a questão da gestão de EPIs para o uso e eu estou colocando mais um detalhe, então, é mais um desafio a ser seguido. É um desafio bastante grande que a gente encontrou também, né, em toda a pesquisa, foi com relação aos custos. Porque eu não, a gente compreende que para o negócio ser viável, eu não posso ter uma tecnologia extremamente cara, ela precisa, de fato, me oferecer o que eu preciso, mas com um preço acessível. Então, a gente ainda tem muito isso, algumas vezes dificuldades de importação, né, ou para conseguir baixar esse custo, então, eu vejo como esse desafio, os grandes desafios. E, um desafio bastante grande também, que eu, tem a minha percepção, é que as pessoas, elas usem a tecnologia, mas que elas não se convençam de que a tecnologia trabalhe sozinha. Ainda assim, como já foi colocado nos outros pais, a grande massa somos nós, seres humanos. E nós também não podemos, de certa forma, fechar os olhos e acreditar que agora, porque o meu ambiente está sendo monitorado todos os riscos, nenhum acidente mais vai acontecer. ainda é necessário a nossa participação nesse processo todo. Rafaela, a Franciele colocou algumas dificuldades que ela encontrou na aplicação das tecnologias que ela utiliza nesse monitoramento do ambiente, fornecendo a gestão de segurança. eu queria saber de você, do estudo que você fez por meio dos drones, que tenho pouco conhecimento, mas o que eu tenho é a questão de duração de bateria, questão da ANAC, da resolução da ANAC, quais foram as dificuldades que vocês encontraram na aplicação do drone para a questão de inspeção de segurança e qual a outra dificuldade que você teve não só do drone, mas do próprio ambiente que pode dificultar a coleta desses dados por meio do drone? Certo. Acaba que a Franciele, como ela fala de tecnologias em geral, abraça um pouquinho o drone também, mas em termos da ANATEL, de homologação e tudo, isso não é um problema, é relativamente simples esse cadastro do equipamento, mas o que a gente encontra como dificuldade, como barreiras no canteiro de obras seria a questão meteorológica, porque em um dia de chuva ou qualquer alteração, muito vento, a gente não consegue voar com o drone, então isso é uma das barreiras. A outra seria questões de barreiras físicas mesmo, então uma obra em que é cercada de muitas edificações ou muitos postes, fiação elétrica, dificulta também o voo, obtenção de boas imagens. Existe a questão da bateria, de fato, a bateria dura entre 15 e 20 minutos, mas a gente utiliza duas baterias para fazer o voo e em geral, a depender das características da obra, e com uma bateria a gente consegue varrer o canteiro de obras todo, falando de um canteiro horizontal. E aí eu falo da minha experiência, hoje no meu projeto, que eu faço inspeção também de segurança com o uso do drone, e uma das, outra coisa que foi encontrada nesse trabalho da professora Diana foi a necessidade de uma automatização da inspeção com o uso do drone, e que a gente vem tentando resolver na minha pesquisa. Então, para além de captar as imagens com os voos, a gente está tentando automatizar essa inspeção. O que acontecia antes? Você fazia o voo, tirava as fotos, e na hora de fazer o checklist de segurança observando as fotos, existia um erro relacionado à falta de imagens daquela atividade. Porque essa inspeção digamos assim, aérea não era bem direcionada. Então, agora, associando a tecnologia do drone com o uso de mobiles, que seria, a gente usa o celular mesmo, o checklist dentro do celular, no mesmo momento em que a gente faz o voo, a gente preenche esse checklist de segurança, e aí, então, a gente direciona, diminui o tempo, então, cabe dentro de uma bateria fazer essa inspeção, e não corre o risco de não inspecionar nada. Então, a gente sabe quais são as atividades que estão acontecendo no canteiro, seleciona aqueles itens dentro do checklist e vai fazer um monitoramento direcionado. Uma outra barreira que a gente poderia dizer é a necessidade de treinamento para pilotar a aeronave, então, apesar de ser muito simples, não precisa de carteirinha, de nada disso, mas você precisa saber e controlar, precisa de um observador, então, uma pessoa sozinha ela não faz, porque enquanto um está olhando a tarinha do drone, o outro tem que ver onde ele está. Então, existem normas referentes à altura que esse drone vai voar, então, se for uma edificação muito alta, você não vai conseguir chegar lá, então, a altura máxima permitida é 120 metros e edificações verticais em geral, elas geram sombra, a qualidade da imagem não fica muito boa, então, existe essa limitação e das atividades que acontecem dentro da edificação, então, você não consegue inspecionar, são só as atividades fora, então, seriam essas as principais barreiras da tecnologia. Obrigado. Renata, com relação ao BIM integrado com a SST, a gente estava conversando um pouquinho ali, depois do almoço, sobre a possibilidade que a Francie ali comentou de utilizar as tecnologias, algumas tecnologias, na verdade, para trabalhar a capacitação, você acredita que com o BIM tendo a integração com o saldo de segurança do trabalho, poderia prover algum tipo de capacitação utilizando outras tecnologias? sim, como colocado que o BIM é uma representação digital do empreendimento e também das fases, das etapas das obras, sim, já tem, é possível, nós já temos algumas pesquisas científicas e mais, de forma mais detalhada, o Centro de Inovação do SESI, Sistema de Gestão em SST, implementado em Campo Grande, ele está, iniciou uma pesquisa que está buscando o desenvolvimento de uma solução que apoie a indústria da construção no gerenciamento dos riscos de segurança do trabalho. E algumas das pesquisas já identificadas, algumas linhas de pesquisa, exatamente o desenvolvimento de plataformas associadas ao modelo de projeto em BIM e que, por meio de algoritmos, regras lógicas, possam identificar, fazer uma identificação automática dos perigos e recomendações de sugestões ao projetista. Também uma plataforma que promova experiências imersivas de treinamento, como colocado pela Francielle, de capacitação, associado ao modelo BIM. E essa experiência imersiva é muito importante porque torna um aprendizado dos trabalhadores de forma ativa. Porque, a partir do momento que eu faço a imersão do trabalhador num ambiente que tem as características físicas e funcionais que refletem o ambiente real que ele está executando, de fato, a obra e o coloca numa situação que ele é necessário tomadas de ações, mas de um ponto de vista seguro. A parte de realidades virtual, aumentada a gamificação, ele pode errar, mas ele não vai sofrer um acidente de trabalho. E também tem outras soluções que é o planejamento, plataforma integrando planejamento e custo de SST associado aos objetos BIM. E mais especificamente em relação a desenvolvimento de uma plataforma de planejamento 4D em SST, o Centro de Inovação do SESI está buscando soluções que promovam a interação das equipes de produção e de SST, que permita a eles acompanhar e monitorar a execução do empreendimento em tempo real, permitindo eles documentar, fotografar, importar, exportar dados e informações e os perigos identificados nos projetos ou em logo já serem associados a checklists e ferramentas de controle. Então, essa integração que a metodologia BIM permite com as outras tecnologias é um grande potencial, realmente, como se você trazer mesmo, usando as tecnologias que foram colocadas pelo artigo escrito pela Francielle, todas aquelas podem ser associadas ao modelo BIM, ou seja, na hora de eu construir uma capacitação, um treinamento em uma realidade virtual, mas utilizando as características funcionais daquele ambiente de trabalho específico que o trabalhador vai executar a sua tarefa. Renata, eu estou entendendo que vai ser uma biblioteca de SST que vai estar integrada com BIM. Então, eu vou ter uma biblioteca com várias informações, requisitos de saúde e segurança do trabalho que eu vou estar utilizando junto com a metodologia BIM. Certo? Também, dentro do centro de inovação, ele já tem um protótipo, que nós chamamos de nível baixo, porque realmente está bem incipiente, mas está iniciando, mas você já consegue identificar como será a solução, a proposta da solução, mas antes mesmo de ter as bibliotecas BIM dos equipamentos de proteções coletivas, semana mesmo passada, a BDI lançou, então, chamando de a maior biblioteca BIM nacional, internacional, já com vários objetos para serem utilizados no desenvolvimento de modelos em BIM. Nós não sabemos se nessa biblioteca tem os equipamentos de proteção coletiva, então duas formas é, sim, desenvolvermos objetos de SST BIM para compor uma biblioteca BIM, então na hora de estar elaborando os projetos já fazerem uso dessas soluções como objetos BIM, ou então você ir ao fazer as simulações dos empreendimentos, dos projetos, você já ir identificando dentro daquele processo construtivo quais são os perigos e riscos identificados para executar aqueles futuros processos construtivos e eu já conseguir ter também ferramentas nessa plataforma que vai ou emitindo avisos registrados nos projetos para aqueles, se eu não consigo eliminar o perigo, se eu não consigo propor uma solução no momento de projeto, porque muitas vezes nós não conseguimos eliminar o perigo, uma das questões é o trabalho em altura que pode ser que apesar de alguma situação aplicando a hierarquia eu não consigo eliminar o perigo do trabalho em altura, mas então eu consigo de forma antecipada comunicar os trabalhadores com antecedência daquela atividade, daquele risco que vai ter ao executar um perigo, um trabalho em altura ou implantar medidas de controle, então são essas formas, então tem duas soluções, nós termos os objetos de SST BIM ou então também nós identificamos ao fazermos as simulações os perigos, eliminar, se eu não eliminar, quais são os procedimentos a serem executados, a serem comunicados para o executor, que o que é muito importante é que os projetos eles são sim, desde dos engenheiros, dos mestres encarregados, aqueles que consultam os projetos, mas da mesma forma onde que traz informações de produção para executar o serviço, cadê as informações já no projeto de SST? Então poderia trazer então os processos e os métodos construtivos mais saudáveis, mais seguros e saudáveis. Legal, Renata. Para a terceira rodada de perguntas, a gente falou um pouquinho sobre como está sendo a aplicação da tecnologia, como que, quais são as dificuldades encontradas ao utilizar essas tecnologias e de certa forma vocês já me responderam isso, mas eu vou fazer a pergunta para ser mais, deixar isso mais claro para o nosso público que está nos assistindo. Francielle, quais foram os reais benefícios da empresa na aplicação dessas tecnologias? Vou falar um pouco do que é esperado. As empresas, o esperado, o principal foco que a gente tem é que a segurança do trabalho seja disseminada, tenha o comportamento seguro. Cada ser humano se responsabilizar. Como a Renata trouxe, se a gente consegue comunicar antes as pessoas, por que não tomar cuidados antes também? dos benefícios. Um dos. Acredito que a tecnologia vem para ajudar também que a gente deixe, mude, seja um novo futuro, uma nova quebra, a gente deixe de apenas cumprir a legislação. Então, assim, a empresa, muitas vezes, ela não muda porque ela já está cumprindo a legislação. Que a gente vá além, que a gente promova mais. Então, esse é o objetivo que a gente tem. Durante o desenvolvimento do projeto que fez, lançou o nosso estudo na área de monitoramento de riscos, a gente teve o piloto numa obra, com ele rodando. Então, assim, num primeiro momento, a tecnologia não foi tão bem vista, porque, ah, vocês vão, por que está acontecendo isso? Não precisa, a gente já faz todos os controles, tem todos os indicadores. só que com o momento como ela foi usando, a equipe de segurança, por exemplo, eles viram que era mais rápido as respostas que eles tinham. Então, eu não preciso mais ter uma planilha de Excel onde eu alimento quando eu preciso renovar um treinamento e contar com a sorte de alguém abrir aquela planilha e descobrir que o treinamento está em atraso. é o sistema te ajudar a alertar. Em alguns casos, essa percepção que foi até no painel anterior, todo mundo faz o treinamento de NR35. É ajudar a empresa a perceber que nem todo mundo precisa, não é porque ela está numa obra que todo mundo tem que ter aquele treinamento, e sim quem vai executar as atividades. Em termos de o empresário, o gestor dessa empresa, o que ele percebeu de principal ganho foi que a segurança começou a ser mais discutida dentro da obra, porque a partir de agora a gente tinha mais, era mais visual. Então, durante o piloto, a gente tinha um totem na obra que as pessoas podiam também ter acesso a essas informações como um todo e quebrar esse paradigma, porque quando a gente iniciou era não dar certo porque o público não vai colaborar, o pessoal não vai se dar bem com tecnologia. provaram o contrário, que sim, o público da construção civil também quer isso. Então, se não faz uso atualmente é porque muitas vezes não tem esse acesso. Então, desses benefícios, eu vejo que a gente tem bem mais a conseguir, juntando, não acho que trabalhar de forma isolada a gente vai chegar longe, mas vai demorar mais. Então, juntando, como a Renata falou, tudo isso pode servir já para auxiliar um planejamento, começar a fazer isso melhor e chegar nesses resultados. Obrigado. Rafaela, da mesma forma que eu fiz a pergunta para a Franciele, eu queria entender, eu queria que você me falasse um pouquinho mais sobre as vantagens com relação ao tempo de processo que vocês tiverem utilizando o drone para fazer esse monitoramento da segurança, a questão da inspeção. e se foi possível sistematizar essa utilização do drone para as inspeções, se você conseguiu criar um processo padronizado para isso. Certo. Quando a gente, a motivação principal, né, da utilização do drone é pensar o seguinte, a gente precisa fazer a inspeção no canteiro de obras e a forma como é feita hoje, né, o monitoramento tradicional, com papel lá no canteiro, demanda um tempo muito grande. Uma outra coisa que a gente vê é que existem poucos profissionais para a quantidade de trabalho que precisa ser monitorada e aí o drone entra como uma solução nesse sentido. Então, a sua versatilidade, né, de você poder inspecionar várias atividades ao mesmo tempo, né, em um único voo, permite que essa inspeção seja realizada. Então, no nosso trabalho, né, nossas pesquisas, a empresa faz essa inspeção de segurança da forma tradicional uma vez por mês. Com o uso do drone, a gente consegue fazer o mesmo monitoramento uma vez por semana, né, poderia ser feito todos os dias, poderia, mas a gente não trabalha para a empresa, né, é uma pesquisa. Então, a gente conseguiu dar para a empresa uma maior quantidade de dados, de informações para se analisar como é que anda esse processo, a situação, na verdade, do canteiro de obras, né. Então, em termos de tempo, seria isso, né. O que acontece hoje, talvez, é que a inspeção não é realizada, né, e muitas vezes por falta de profissional que não consegue dar conta da demanda de trabalho. Se você dá uma tecnologia, uma ferramenta, daí agora ele consegue fazer essa vistoria sem maiores contratempos, né, sem maiores problemas. Quando a gente entra com a automatização, isso aumenta, assim, a velocidade em 70%. Então, comparando até esse trabalho, né, que foi publicado e o que a gente está desenvolvendo hoje, a resposta era feito monitoramento, conversa-se, né, com os gestores na obra, mas o relatório de segurança, ele demora cerca de um dia para chegar na mão de todo mundo. Hoje, com a automatização, a gente faz o monitoramento, logo em seguida, esse relatório já está pronto, só precisa anexar as fotos, e dentro de 40 minutos, 50 minutos, do início da inspeção até que o e-mail seja enviado para todos, então não só quem está dentro do canteiro de obras, mas também os gestores fora do canteiro conseguem ter a resposta, né, de como está a situação dentro do canteiro. Então, existe esse benefício muito grande. Teve uma coisa que eu não falei quando você me perguntou sobre as dificuldades encontradas, né, mas o que a gente observa é, a tecnologia pode ser bastante eficiente, por mais que eu dê essa informação rápido, é necessário que o gestor utilize ela para alguma coisa, né, então o que a gente observa, o que a gente observava no início do primeiro trabalho e agora nesse início de segundo até que a equipe da obra esteja integrada com a tecnologia, é que as não conformidades não melhoram ao longo do processo por eu ter implementado a tecnologia. É necessário que você pegue a informação que a tecnologia está lhe dando e tome uma decisão com isso e faça as correções dentro do canteiro, né, então, precisa ter as duas coisas alinhadas aí, né, a tecnologia sozinha não vai fazer nada, assim, vai ter o dado lá, mas a gente precisa tomar a iniciativa de corrigir. Responde, faltou alguma coisa? Se conseguiu sistematizar esse processo. Sim, nesse trabalho, então, como seria a sistematização, né, existe um checklist para o voo do drone, onde você vai verificar a bateria, as condições do equipamento para que o próprio equipamento não cause nenhum acidente, que ele voe sem nenhum problema, além disso, né, existe, existe uma adaptação dos itens de segurança que eram verificados pela empresa, que são baseados nas normas, para o que é possível visualizar com o uso do drone, né, então, ficou aí entre 118 itens, mais ou menos, desse checklist, e, por fim, né, o relatório que é entregue, então, existiu uma periodicidade, estabelecida, né, que foi uma vez por semana, o checklist para você fazer o voo com segurança, o checklist de segurança adaptado para o drone, então, o que é possível visualizar, e o relatório final. Obrigado. Renata, o seu trabalho, diferentemente das colegas, das outras panelistas, está em um momento de desenvolvimento, a gente, você já falou para a gente das vantagens desse desenvolvimento, dessa integração da metodologia BIM com a abordagem de saúde, segurança e trabalho, queria ver com você quando teremos novidade, como que está esse trabalho desse desenvolvimento e como que está realmente o status desse desenvolvimento. A gente já tem novidades? Sim, Tiago, nós temos novidades em relação aos próximos passos de desenvolvimento da solução, pelo Centro de Inovação do SESI, mas antes, então, deixar a novidade ainda um pouquinho por último, que eu vou colocar para vocês, para deixar mais claro que a questão do BIM é uma ferramenta para operacionalizar o design for safety, mas eu posso colocar para você aqui os benefícios e os ganhos de você fazer a integração dos requisitos de segurança do trabalho desde a fase do projeto da obra. O BIM, ele vem potencializar, ele vem acelerando gerar ganhos de tomadas de decisões, mas o fato de você ir estudar desde o projeto os requisitos de segurança do trabalho vai bem de encontro ao que os outros painéis discutiram, e teve um painel que teve mais ênfase e foi a questão da produtividade. Então, integrar SST na fase do projeto eu vou ter ganho de produtividade. Como que eu posso perceber isso? Porque há um momento que você traz para a fase conceitual do projeto a discussões mais profundas da execução, dos processos executivos, ao analisar o famoso gráfico que correlaciona esforço com custo, eu estou antecipando as discussões de conflitos para buscas de soluções em um momento em que as alterações têm mais impacto, eu consigo fazer alterações mais profundas dentro das soluções que eu posso ter de processos construtivos, posso mudar totalmente uma solução, porque eu ainda estou discutindo, estou na fase de projeto, e onde os custos são menores, porque eu deixar as discussões quando eu já estou no canteiro de obra com a execução já acontecendo, as modificações em projetos são mais onerosas e elas impactam maior no processo produtivo, então isso eu consigo ver benefícios ao trazer essa discussão, e com o BIM eu vou ter uma automatização desse processo todo, vai acelerar ao fato de eu ver o projeto de discussão em 3D. E colocando também mais um exemplo prático para vocês da discussão de segurança na fase de projeto, posso compartilhar com vocês uma vivência de um case mesmo, onde que em uma obra, em uma construção de uma grande obra de infraestrutura, que era o vendedor de uma fábrica de papel, onde a parede do vendedor tinha 25 metros de altura. E a solução até então pela empresa estava colocando um grupo, uma equipe de 15 trabalhadores, por um período de 30 dias eles estavam fazendo a armação dessa parede que tinha 25 de altura para o 40. E para esse processo, se eu pegar 30 dias com 15, mais ou menos umas 10 horas, eles estavam gastando 4.500 horas e esse grupo exposto ao trabalho em altura, ao perigo, ao risco de queda. Então, ao analisar esse processo, nós podíamos o quê? Pegando o primeiro, o princípio da hierarquia, que é fazer a montagem dos elementos ao nível do piso. Então, a partir do momento, vamos fazer a armação da parede no nível do piso, vamos dimensionar um balancinho para fazer o içamento desse painel. Então, tinha que especificar esse balancinho para fazer o içamento do painel e também o projeto de armação teve algumas alterações. Eu tive que dimensionar outras barras de ferro para contraventar o painel, outras para servir de suporte para esse balancinho, as torres onde esse painel ia fixado, elas tinham que ser reforçadas. Então, houve todo um trabalho no projeto. Mas, no final, o tempo de montagem desse mesmo painel, que era de 4.500 horas todo em trabalho em altura, estava sendo 2.000 horas no nível do piso e 100 horas que realmente precisava para fazer o ponteamento da armação. Com isso, ou seja, eu eliminei 4.400 horas de trabalho exposto ao perigo de trabalho em altura. E eu ganhei uma produtividade, ou seja, esse painel que montava 4.500 horas foi montado em 2.100 horas. Então, isso são casos práticos que, ao momento que você vai analisando, você verifica os ganhos. Ou seja, mas, pensa, vocês que conhecem vivência de obra, vou separar uma equipe, discutir essa solução com a obra acontecendo com o cliente, te cobrando prazo, tempo, entrega. Então, ou seja, e com o BIM, isso seria muito facilitado, porque eu poderia, talvez, na simulação do meu processo construtivo, eu já ter verificado, nossa, mas como eu vou montar esse painel? Quem são os trabalhadores? Quantos funcionários? Então, essa discussão que influencia positivamente, impacta positivamente nos negócios. Encerrando a novidade do Centro de Inovação, nós estamos organizando, vamos organizar um workshop com o setor para nós discutirmos, levantarmos o maior número possível de requisitos que possam ser considerados, mesmo na plataforma desenvolvida, BIM, que ao projetista, ao engenheiro de segurança, ao analisar, ao visualizar um empreendimento 3D, nos processos construtivos, ele ter uma lista, que seria uma biblioteca nessa plataforma, de recomendações. e para isso, nós vamos ao final desse workshop ter esses elementos, levantarmos esses requisitos para alimentar essa solução e ao mesmo tempo os participantes, que nós vamos ao final, o objetivo é ter um white paper, onde os participantes, independentes do nível, se eles estiverem usando a ferramenta BIM ou não, ele possa ter um documento de informações que ele possa usar para analisar os seus projetos. Essa é a novidade. Obrigado, Renata. Estamos chegando aos últimos 15 minutos do nosso painel. Vou deixar quem quiser fazer pergunta, ele já tem uma, mas quem quiser fazer alguma pergunta na nossa plenária, por favor, se identifique, levante a mão. Enquanto isso, por favor, essa pergunta. Seu Tiago, eu tenho aqui duas perguntas dos nossos ouvintes pelo nosso link ao vivo, no YouTube. A primeira é do Alexandre de Lima Santos. As imagens produzidas a partir do uso de drones possuem valor legal e eventuais litígios trabalhistas poderiam ser utilizadas para a defesa técnica da empresa? Essa é a pergunta do Alexandre. E ainda sobre drone, uma pergunta do Luiz Sérgio Nocrato Vidal. Boa tarde. Embora ainda em desenvolvimento, mais 20 minutos por conta da autonomia da bateria, não seria pouco tempo para avaliar o ambiente de um canteiro de obras? Certo. Com relação à validade legal das imagens, sinceramente, eu não sei dizer, mas é uma discussão que a gente tem dentro da empresa que essas imagens que a gente coleta, principalmente das não conformidades, elas não devem ser utilizadas para punir o trabalhador. É mais uma questão de conscientização. E assim, a inspeção de segurança, como foi falado aqui sobre gestão e tudo mais, é obrigação da empresa. Então, ela precisa garantir, pode sim advertir um trabalhador sobre o uso de EPI e de coisas que eles já tenham sido orientados, mas é uma conversa que a gente tem, uma discussão que a gente tem junto à empresa para que essas imagens não sejam utilizadas dessa maneira. E também, ainda falando sobre os trabalhadores, não foi perguntado aqui, mas talvez seja interessante trazer, que uma das coisas que nos eram questionadas era sobre a invasão de privacidade dos trabalhadores. E aí, o que acontece? Para você voar com um drone, você precisa avisar aquelas pessoas que vão ter registros e tudo mais. Então, elas meio que precisam autorizar. Então, dentro do canteiro de obras, a gente reúne todo mundo e comunica, que a partir de agora vão ter inspeções semanalmente, etc. E se alguém se opor, nunca aconteceu, então não sei o que acontece, mas, normalmente eles estão de acordo. E ao final desse projeto foi feita uma entrevista com os trabalhadores, perguntando sobre essa invasão de privacidade, quanto eles se sentiam invadidos por conta desse equipamento, eles chamam de piro eletrônico. Esse equipamento voando e as fotos registradas e tudo mais. Então, na verdade, a percepção do trabalhador é quase que irrelevante com relação à invasão de privacidade. Eles não se incomodam com isso, mesma coisa relacionada à distração, então eles veem o drone passando, mas viu, pronto, e continua a sua atividade. De maneira geral, com relação ao trabalhador, não houveram problemas do uso da tecnologia. Mas, legalmente, eu não sei responder se poderia ser utilizado, se é ético, enfim. E a outra pergunta foi sobre... O tempo. O tempo. Sim. Então, na verdade, porque depende da quantidade de atividades que estão acontecendo no canteiro. Então, até então, 20 minutos, você volta com o drone e troca a bateria, mas 20 minutos, continua a sua inspeção, 40 minutos, daria sim para você fazer esses registros. E a análise das imagens, você não vai fazer enquanto está voando. Você tem um checklist, vai preenchendo, está conforme ou não, conforme o que você tem dúvida, a gente não preenche, e vai analisar as imagens no computador depois, dá zoom, as imagens são de boa qualidade e tudo mais. Mas, vai depender muito da quantidade de atividades que estão acontecendo no canteiro de obras. Obrigado. Temos mais alguma pergunta? Não? Então, eu vou fazer mais uma. para as três agora. Eu queria saber se, ok, fizemos essas utilizações dessas tecnologias, dessas soluções, dessas formas, novas formas de trabalhar. Eu queria saber se a gente pode esperar outras inovações tecnológicas, outras tecnologias sendo utilizadas no setor, além dessas que foram disponibilizadas. existem algum estudo, algum outro trabalho sendo feito? Vou começar respondendo, então. Junto com essa primeira pesquisa, quando ele já estava com, a gente disse, quando o projeto já tinha um rostinho para ser visto, a gente teve a procura de uma construtora que ela tinha a queixa de que o guarda-corpo que deve ficar instalado, ele acaba sendo retirado por algum motivo, muitas vezes era só porque eu fui ali bem rapidinho, o bem rapidinho sempre funciona, só que ele não era recolocado, e se eu não recoloco, eu começo a expor a mais riscos. Então, um projeto que a gente já tem em desenvolvimento é um monitoramento para verificar a colocação e a permanência dos guarda-corpos ao longo da obra, então esse é um projeto que a gente tem em desenvolvimento, não só no setor da construção civil, a gente tem desenvolvimento também, pesquisa para a utilização de robôs colaborativos na indústria, recentemente a questão de monitoramento de monitoramento com alertas e dados para a área de vazamento de amônia, por exemplo, que acaba tendo alto impacto na saúde e no desenvolvimento das atividades. Além desses, a gente tem, a gente brinca que tem uma caixinha de ideias bem grandes porque a gente sabe que precisa. Então, como, por exemplo, a questão da conscientização para o uso do EPI, que muitas vezes ele ainda vai ser necessário, a otimização, o planejamento para que a gente minimize os riscos ou tenha o uso de proteções coletivas, então, junto nas obras e indústria como um todo, no SESI a gente trabalha toda essa área. A parte do EPI é principalmente porque atualmente a responsabilidade é da empresa fornecer, treinar, fiscalizar. Então, é auxiliar também nesse quesito, porque a gente entende que se nós auxiliarmos a empresa, a gente consequentemente beneficia o trabalhador, que ele não se acidente, que ele não fique doente. Então, sim, temos mais ideias pela frente, mais tecnologias sendo pensadas e estamos à disposição caso alguém tenha alguma ou alguma outra. A gente brinca que não precisa ter ideia, precisa ter um problema, o nosso desafio é estar auxiliando nisso. Engraçado. Lá a gente também está desenvolvendo, faz parte da minha pesquisa de mestrado, essa coisa da automatização, da inspeção de segurança. Então, por um lado, é automatizar o checklist como um todo e, por outro, a inspeção de guarda-corpos. Então, o que a gente vai ver muito e o que a gente tem feito muito lá na UFBA, é associar tecnologias. Então, a gente está usando o drone, essa pesquisa específica foi voltada para o drone, então agora a gente vai associar o drone com outras tecnologias e aí vem o reconhecimento de padrão em imagens. Então, você vai pegar a imagem, jogar no seu sistema, linguagem de programação, redes neurais, enfim, e vai, a partir do sistema desenvolvido, ele vai ler essa imagem e dizer se o guarda-corpo está conforme ou não. Então, seria o que a gente, a gente já tem algum avanço com relação a isso. A dificuldade é que existem vários tipos de guarda-corpos, então, vários tipos de material, que eu digo, metálico, de madeira e tal, então teria que ser uma programação para cada tipo, mas a gente consegue tirar de mim, fazer a medição desse guarda-corpo. Ainda está em fase de teste, ainda não foi para a obra, esse tipo de, essa tecnologia, mas a gente está tentando desenvolver, então a ideia seria capturar as imagens com o drone e depois processá-las de forma automática para verificar se o guarda-corpo está dentro das dimensões, se existe o guarda-corpo ali ou não, se ele está com algum dano, se está contínuo ou não está contínuo, e evitando, assim, que precise um inspetor, pavimento por pavimento, medir o guarda-corpo, porque eu não sei nem se isso é de fato feito. Mas existe isso e foi também desenvolvido um trabalho associando o drone com o uso do BIM de acompanhamento do avanço físico da obra. E daí já sai um pouquinho de segurança, seria mais para a área de planejamento. Mas segurança do trabalho seria isso, se associar com tecnologias de leitura de imagem, reconhecimento de imagem, automaticamente. Nós temos, de acordo com os outros centros de inovação do SESI, tecnologias como de ergonomia, que por meio de sensores pode fazer a avaliação ergonômica da atividade exercida pelos trabalhadores. Então é uma tecnologia que atende a toda a indústria de transformação, inclusive da de construção, e é uma solução que já está pronta. E quanto ao desenvolvimento, o centro de inovação que trata o sistema de gestão em SST, como eu falei, que está instalado lá em Campo Grande, ele tem projetos, sim, que estão prototipados, vamos dizer assim, que são de a gestão de espaços confinados por meio da automatização da emissão da PT, que alinhando as informações de avaliação daquele trabalhador que vai ingressar, que vai entrar no espaço confinado, com seus dados de saúde ocupacional. Então já faz, ou seja, já preencher essa PT automática por meio de aplicativos que já venham fazendo cruzamento com os dados de saúde ocupacional e com as informações. E ele adentra usando os sensores, então o que é aquele ambiente, ao ser identificado, algumas condições perigosas, ele já seja também alertado e tanto não substituindo o vigia, mas sim potencializando e contribuindo para as atividades do vigia do espaço confinado. Um outro também é um alerta para motoristas, principalmente que trabalham em empresas de concessionárias, de estradas, de vias expressas, esses trabalhadores que fazem, tem que estar sempre motoristas, atividades, eles também estarão alertando e também fazendo uma associação da leitura, se ele está sonolento ou não antes, claro, dele já estar captando imagens, verificando as questões fisiológicas, também relacionadas com o seu estado de saúde ocupacional. Então são projetos que também estão sendo pesquisados e desenvolvidos já em fase de protótipo pelo Centro de Inovação. Ótimo, estamos nos últimos três minutos, queria ver com vocês se tem alguém mais que quer fazer a última consideração. Não? Então eu vou fazer uma última consideração para poder finalizar esse nosso quarto e último painel do nosso quinto encontro. as inovações tecnológicas aplicadas à saúde, segurança do trabalho, ela só é possível se a gente começar, se a gente tiver a nossa mentalidade, a compreensão do nosso cenário, de como isso vem acontecendo e como ela pode acontecer. cenários possíveis que são importantes para a gente poder começar a enxergar não só os desafios atuais, mas desafios futuros que a gente possa vir a enfrentar e com isso começar a traçar estratégias e políticas para poder trazer novas inovações, as novas tecnologias para o setor, disponibilizar isso para o setor de forma a apoiar as empresas e os trabalhadores serem mais saudáveis no seu trabalho e ter ambientes mais seguros. Isso vem muito forte, muito bem alinhado com o tema desse nosso quinto encontro, que é o futuro do trabalho, da construção, inovação e segurança. Então fica uma atenção a nós profissionais de saúde e segurança do trabalho em estar sempre monitorando esses cenários possíveis a fim de criar ambientes mais seguros e mais saudáveis para o trabalhador. Agradeço a participação de vocês, panelistas, parabéns pelo trabalho desenvolvido e novamente agradeço a CPRT pelo convite de estar aqui hoje. Muito obrigado aos nossos expositores do nosso quarto e último painel. Como de praxe, eu peço a gentileza de posicionarem aqui para uma foto para o nosso registro oficial. eu convido à frente novamente o presidente da Comissão de Política de Relações Trabalhistas, senhor Fernando Guedes, para o encerramento do nosso evento. Cinco horas da tarde tem que ser em pé, porque afinal não adianta. Gente, antes de encerrar, só dar colocar duas coisas. Primeiro, que esse evento de hoje foi transmitido pelo canal da SEBIC no YouTube, www.youtube.com barra SEBIC Vídeos. Ele estará disponível para vocês ou para quem quiser, quem for interessado em acessar qualquer uma das apresentações conjuntas ou separadas no futuro. Está lá disponibilizado gratuito e limitadamente. convidamos todos, inclusive, a quem não se inscreveu, inscrever no canal da SEBIC no YouTube e ativar as notificações para que vocês possam receber essas notificações sobre os eventos futuros, não só sobre SST, mas também sobre as outras ações que a SEBIC faz na área de tecnologia e materiais, infraestrutura, indústria imobiliária, responsabilidade social. A SEBIC tem muita coisa interessante que pode ser útil para os senhores e senhoras. E, perdão, e, finalmente, quero agradecer esse dia que nós passamos, muito interessante, é um formato diferente do que foi utilizado nos outros encontros, nos outros quatro encontros, nós buscamos trazer uma dinâmica mais participativa, tanto dos palestrantes como do público, tivemos bons resultados, tenho certeza disso, saio daqui hoje feliz com o conteúdo do que foi discutido e com a profundidade das matérias que nós tratamos. Não podemos deixar de falar também de que estamos tratando um tema que diz respeito ao futuro, como foi colocado aqui, o futuro da construção, nesse foco nosso, inovação e segurança. Mas, daqui a um mês, igual disse, teremos no Rio de Janeiro o Encontro Nacional da Indústria da Construção ENIC, que é o maior evento da indústria da construção e que a temática geral dele será sobre a construção do futuro ou o futuro da construção. Dentre todas as comissões temáticas da SEBIC, trabalharão nesse tema, além de outras apresentações específicas, muito interessantes que serão levadas lá, para tratar de inovação, disrupção, futuro, tudo o que se aplica ao setor da construção. Então, aqui eu quero fazer um convite em nome da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, para quem tiver disponibilidade de participar, pode ver as informações no site da SEBIC, mesmo, sebic.org.br, que nós teremos realmente três dias de excelentes trabalhos lá no Rio de Janeiro. Como eu disse, é o maior evento da indústria da construção e discutiremos exatamente o que nós estamos falando aqui hoje. Inovação, futuro, o que será da construção, o que será do país e qual a colaboração que a construção dá. Com isso, eu encerro, agradecendo mais uma vez a presença de todos e desejando uma boa tarde. Muito obrigado. Obrigado.